O que é isso? A gente volta mais animado. Tia, essa é a segunda aula? É. Claro, tem mais uma pra acabar a aula. Yasmin, você colocou... Quanto que você colocou no último relógio aí, Yasmin? Cinco. Então, agora nós vamos... Minha mãe tinha que divulgar aqui. Página 136. Eu tô quase terminando o número 4. Nossa, mas hoje você tá, hein? No pique. Parabéns. Ah, eu tô com medo do Matheus, terceiro ano que vem, viu? Não, fica com medo, não. Nossa, tá esperto demais, minha. Matheus, eu sou piada de mim. Ô, tia, quanto que deu no relógio vermelho? Olha aí, o Vitor. O Vitor, depois que eu mudo de página, ele tá lá no relógio vermelho. Você tá que faz, tia? Ô, tia, mas tudo que deu, tia, só vai lá. Não, tia, só que faz, tia. O Vitor, depois que deu no relógio vermelho vermelho, tia. Tenta e trinta e seis, Alícia. Tenta e seis, que deu? Eu tô falando com a Alícia. Vitor, o primeiro era oitenta. Ah, o segundo é a metade de oitenta. Quarenta. Quarenta. Depois, a metade de quarenta. Vinte. Vinte. Depois, a metade de vinte. Dez. Dez. E depois, a metade de dez. Cinco. Cinco. Próxima página. Dez. Dez. Eu terminei. Número quatro. Tia, eu ainda não terminei. Até agora. Nossa, aguentaria que tem aqui na minha casa, tia. Nossa, o calor desse, né? Professor, olha, eu tô convidando mais aí. Tô acompanhando. Agora pronto, sopira. Mas o vento é quente, tia. Não. Tá muito. Não dá mais não. Então, senta aqui, ó. A minha mãe tá demais. Que piadinha. Ó, Fica. Tem as vezes que ele... Tem as vezes que ele venta um pouquinho mais fresco. Sofia, pronto? Mais. Quero-me também. Quero-me também. Vamos lá, então. Número quatro. Identifique e indique as metades como foi feita no modelo. Ó, eram seis. Isso é o que, gente? Golfinhos. É? É. Não. Você nunca viu um golfinho na vida? Isso é um peixe. Isso é um peixe, gente. Ô, tia, tá tão chato que tá parada. Tia, é o que, Alícia? É tão chato que tá parada, não tem nada pra fazer. É. Tia, eu tô na... Tô na... Não, presta atenção. Tinha. Tinha não, ainda tem. Seis golfinhos. Foi dividido ao meio, né? Na metade. Cada lado ficou com quantos golfinhos? Três. Três. Então, seis, que é o total, dividido por dois é igual a três. Três. A letra A. Todo mundo sabe que três mais três é seis, gente. Ó, então nós temos aí agora na letra A, quatro peixes espadas. Certo? Quatro. Desculpa. Eu dividi ele por dois. E dividi ele. Vai dar dois. Nós temos que dividir esses quatro peixes espadas por... Por quanto? Dois. Por dois, que é a metade. Então, agora danou, gente. Como é que eu vou fazer um peixe espada? Ô, tia, só faz um peixinho e um nariz grande. Você quer meu peixe espada? Mãe! Tá com medo do meu peixe? Não, mas a gente morreu. Tá, não. Tá estranho. Tem o caranguejo. Ainda bem que são só quatro. Tem o caranguejo. Ó, nós temos que dividir ao meio. Ao meio é aqui? Não. E aqui... E aqui... Sim. Sim. Então, vocês vão fazer um risquinho no meio. Faça um risquinho no meio. E na primeira linha, vocês vão ter que escrever a metade... O A vai ser minúsculo, tia? Não, vai ser minúsculo. Não. A metade de... Qual que é o total? O A vai ser minúsculo, tia? O que é a conta? Seis... Não. Quatro... 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 Dividido... Dividido... Aqui? É. Tem um E com acento. A metade de quatro, é? Um E com acento agudo. A metade. Quanto que deu aqui? Quatro dividido por dois? Sim. Dois. 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 Agora eu coloco, faz a continha aqui, ó. Quatro. Essa aqui foi a letra A. Agora a letra B. O que é que nós temos aí? Vamos lá, parece que é uma tia. Caranguejo. Caranguejo. Agora é a hora, hein? Caranguejo. Como que eu vou desenhar um caranguejo? É bom que eu vou desenhar um caranguejo. É bom que eu vou desenhar um caranguejo. Ó, ó, a pesada. Gente, que página que você tá? Ah, não, gente. O caranguejo vai ser bolinha. Meu Deus. Pode ser bolinha pra derrotar. Ó, esse aqui é meu caranguejo. Misericórdia. Eu vejo caranguejo, tia. São quantos caranguejos? São oito caranguejos. Meu pai. Oito caranguejos que não é caranguejo. Eu posso escrever? Tia, oito caranguejos que não é caranguejo. É, caranguejo é aranha. É, tia, você não tem um... Você não tem um... Só se for caranguejo é aranha mesmo, né, tia? Meu caranguejo é aranha mesmo. Meu caranguejo é caranguejo. Meu caranguejo é o caranguejo de carrapato. É, lançamento, tia. Lançamento. Lançamento. Agora nós vamos dividir o caranguejo na metade. A metade é aqui. Pode descartar? A metade é aqui. Não. A metade é aqui? Sim. Sim. Então vocês vão dividir na metade. E o que nós vamos colocar na linha? É quatro, cabelinho. É oito, é quatro. Oito, é... Fala de novo. A metade é oito, é quatro. A metade é oito, é quatro. É quatro. Quatro. E depois a conta. Oito, dividido por dois, é quatro. Oito, dividido por dois, que é a metade. É quatro. Igual a quatro. Quatro. Caranguejo bonito. Ótimo. Legal. Diga, eu quero entender como a gente vai fazer as estrelas do mar. Nossa, tia. Mas pra quem fez caranguejo, estrelas do mar é fácil. Muito fácil. Tia, eu quero saber como a gente vai preparar... Não, quem não fez caranguejo... Quanto é quantas que tem, Sofia? Quantas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. São dez, dividido por dois. Quantas vezes o dois dá dez? Cinco. Cinco. Cinco, cinco. Tia, tu pode me acessar. Então, são dez, né? A minha estrela do mar é igual a estrela do céu. Ô, tia, eu acho que a gente vai ter que fazer desse jeito aqui, ó. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ô, tia, a gente vai ter que fazer esse jeito aqui, ó. Tia, que parte onde você tá? Pode ser também. Continua na parte de dez, 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 cinco. Então, nós vamos dividir ao meio. Posso dividir assim, ó. Cinco em cima, cinco embaixo. E como é que nós vamos escrever na linha? A metade de... A metade de dez é... Cinco. Coloca lá o L. Agora eu vou apagar aqui meu canguejo. Que ficou horrível! Pés maranhão. Eu vou fazer igual pra gente fazer a conta. Quais vai ser a conta? Dez! Dez! Dividir por dois é cinco. Quais dividir por cinco? Dois. Alguma dúvida? Não! Não? Não, né? Porque eu sou, né? Seu cara é alguém que tá engraçado! Ih, eu apaguei. Eu sei que se você quer que eu te ensino, mas eu não vou te ensinar. Fazer caranguejo. Não, mas esse caranguejo é engraçado. É o peito fado. Número cinco. Mas é dois. Desenho! Não, eu vou desenhar um. Gente, eu vou terminar aqui um negocinho aqui. Não, meu pai! Só tô esperando aí as minhas terminarem, gente. Vem esperar! Tia, o que eu posso fazer? Ei, tia! Vai, tia! Vai, tia! Vai, tia! Vai, Aline, você não sei? Vai ler! Lê um livro aí! Porque eu falei que hoje a gente ia trabalhar no livro no caderno. Vai, Aline, você não vai acabar! Vamos, papi, Yasmin! Peraí, tia! Rapidinho! Um minutinho! Vamos passar para o outro! Número cinco. Desenhe a metade da quantidade de luas no quadro. Quantas luas nós temos aí? Uma, duas, três, quatro, quatro... Matheus, fala pra mim, Matheus Minha mãe, toda vez que eu venho pra casa Eu tenho que jogar pro meu pé, né? Toda vez Doze, então nós temos doze Luas, é pra vocês desenhar A metade Qual que é a metade de doze? Seis Seis Vou pegar o doze e vou dividir Por dois, que deu? Seis, então vocês vão desenhar Dentro do quadro Seis luas Ai, não, tio Você desenha tanto Nossa, a lua é muito Tem a bolinha Bolinha não, não é lua cheia não Quero uma lua magrelinha, igual essa Ai, ai Do meu caranguejo Agora vai desenhar a lua Braia, você tá corrigindo Tá tudo Até que a minha lua tá bonitinha É, até que as minhas luas Tá feia, né? Tá feia, né? A minha tá feia, né? Até que a... Ô, tia Até que as minhas luas Tá feia, hein? Tá feia, né? Ótia, sua banana ficou ótima Quatro Ai, haha Sou veneno, hein, Nini Ah, tia Ô, tia Sabia que tem um jeito muito fácil de fazer lua? Ah Alguém sabe fazer banana? Ah, eu não A Sofia, ela acabou de fazer uma banana Pois é Pois é É só fazer a forma da banana Mas só que em pé Ah, eles vão fazer a Sofia Pronto Demorou Já desenharam? Não Eu só fiz três lua até agora Eu só fiz duas até agora Nossa E as minhas, você sabe fazer banana? Não Então, é mesmo que eu te fazer lua É Eu tô falando com três, gente Ô, quase fiz uma oito Sei lá Ô, tia Obrigada Tia, mas também tem a cola Tia, mas também tem o que Tia, tem que fazer doze luas Aqui Ô, tia Gente, quantas luas vocês têm que fazer? Tia Ô, tia Hã? Tia Ô, tia Só metade Ô, tia A minha lua se chegar lá no céu, tia Aí mesmo que o céu vai ficar feio com aquela lua É Que Minha 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 Eu posso falar uma técnica que eu uso pra fazer algumas duas? Tia, deixa a gente fazer lua redonda Já deu pra fazer seis lua Tia Tia Aham, tá ótimo Agora embaixo do retângulo Tia 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 Dez vezes dois? Vinte! Dez mais dez, vinte! Dez mais dez, vinte! Agora escuta a página cento e trinta e sete. Alice, anota. Um, três, sete. Anota aí, cento e trinta e sete. Essa é a última página da filha. Essa página vai ser para casa. Aqui está a página do Dez. A parte do Dez. A página cento e trinta e sete vai ser para casa. Também vai ser Peraí, tia! Também vai ser sobre metade. A página cento e trinta e sete. Tia! Cento e trinta e oito. Para casa. Para casa. Tia Daniela. Oi! Tia! A número dois da cento e trinta e sete. A senhora pode explicar? Porque eu fiquei com medo de explicar para ele errada. Essa nós não fizemos pela dúvida. Tá! Então, olha, os dois vão ser sobre... As duas páginas são sobre metade. Que tipo? A número dois da página cento e trinta e sete. Que é para casa. Eu vou explicar ela. Complete o caminho tracejado para ajudar Mânia a chegar à escola. Passa metade do caminho em verde e a outra metade em azul. Você não explicou qual é o número um? É só multiplicar o número pelo... Ou dividir, que é metade. É por dois. Como que eu acho a metade? Divido por dois. Muito fácil. Essa aqui, como é desenho, nós vamos ver aqui agora. Passa metade do caminho em verde e a outra metade em azul. Atenção! Ela só pode andar para baixo ou para a direita. Então, nós vamos ter que achar um jeito. Quantos quadrinhos nós temos aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, quatro, seis, quatro, cinco, seis, quatro, seis, quatro, seis, quatro, seis, 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 seis. Qual é a metade de dezesseis? Quantas vezes o dois que vai dar dezesseis? Oito! 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 Alguém soprou aí, né, dona Sofia? Sopraram aí, eu senti o assopro aqui. Então vamos lá Ela vai ter que andar Ou para baixo Ou para direita Eu vou tentar fazer o meu aqui E vocês vão tentando aí Então vou tentar aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ixi, meu jeito aqui não deu não Vai dar menos Meu aqui só deu sete Não vou conseguir não, tia Não, a gente tem que conseguir, gente Eu tô tentando Peraí que eu também vou tentar fazer o meu Essa é direita Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu tô tentando fazer e não consigo Vai tentando, continua Também tô tentando Tem que ser oito de cada cor Eu tô tentando o meu com lápis de escrever Porque depois se errar a gente apaga Ô, tia Oi, Vitor Tia, pode ser desse jeito? Não O meu deu sete Mas assim só vai dar sete Não vai dar oito O meu também só deu sete Tem que dar oito É quatorze Não vai dar não, tia Já que a gente não pode virar pra esse lado É Tem que dar Peraí, vamos tentar Tem que dar sete Tem que cagar aqui, tia Tia, não tem uma leitura aí não? Tia, pra gente ler? Ô, inteligente Ela tem que andar oito quadradinho, né? Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Ó Ó, meu Deus Ô, tia, só dá Aqui, ó Vai começar Um, dois, três Três O meu deu assim, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Ixi, eu pintei Dá pra ver? O meu deu assim, ó Pra baixo Tá vendo? Dois Dois E depois quatro Deu oito Tá dando pra ver o meu? Dois Quatro Não, tia Mas aí Como que vai fazer? Os dois de cima É dois quadradinhos E o terceiro A senhora colocou como Três quadradinhos? Dois Aqui tem dois Aqui tem mais dois Aí aqui tem dois E mais dois Aqui embaixo, ó É uma abelha Não precisa seguir Não, só tem aqui pintar, ó Dois Quatro Seis Oito Três Aqui, ó É Pois é, mas aí o de baixo Vai contar Vai ter que, tipo, voltar pra trás Não, mãe Por que voltar? Aqui, ó A gente pode pôr aqui, ó Daqui pra cá Pra cá Pra cá Tá É mesmo Vai subir? Aí vai subir Então vamos fazer de novo O que é o meu também? Do jeito que você fez Deu oito também Deu oito, mas foi pra caminhar Vai ter que dar uma volta Vamos tentar de outra maneira Ó Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Esse daqui não dá, não Todos os dias Não, você vai voltar pra trás Só dá sete Só dá sete Pois é, essa questão aí Não consegui auxiliar, não Só dá sete Dá oito Nossa, tia, mas não dá Muda-se pra cima e é da oito Um, dois, três Três Tia, eu acho que eu descobri que o meu cliente Qualquer jeito dá sete O meu também só dá sete Pois é Tia, no meu nunca dá oito Qualquer jeito, de qualquer jeito que for fazer dá certo Nossa, tia, mas eles passaram uma tarefa difícil, hein? Um, dois, três Ah, então deve ser quatorze mesmo Pode ir pra trás, Sofia É só pra direita e pra baixo Seis, sete Dá só sete, Sofia Não dá oito Não, gente Vamos tentar fazer sete Não vai dar tempo não Mais tarde, cada um tenta E eu tento aqui também Amanhã Essa é a última aula Olha aqui, vamos deixar essa como um desafio pra nós todos, né? Que eu também vou ter que tentar Aí amanhã a gente dá a resposta Quem achar a resposta aí, hein? Certo? Tia Eu acho que vai ser você impossível Essa é a última aula Vai ser impossível não Vamos brigar com esse quadradinho aqui Até a gente achar hoje Essa é a última aula? Não é a última aula, Alicia Tem mais duas Aí senão não vai dar tempo Então esse vai ficar um desafio pra todos Inclusive pra mim Certo? Que era bom tratar de conseguir Ótimo Você vai ter que fazer Eu dou parabéns Se eu acertar, vocês me dão presente Gostou não, Yasm? Não, presente é pra mim Eu vou ir porque tá chegando meu aniversário Tá mesmo, dia 9 Tá, a Sofia tá na aula Então vamos lá, gente Senão não dá tempo Certo? Então essas outras duas Como? A 137 De 138 Pra casa Agora vamos pegar Tia Vou deixar meu livro até aberto Que é o de Matheus Desafio Livro de gramática, tia Gramática Então peraí que eu vou anotar Eu nem vou fechar meu livro aqui Que é pra mim não esquecer É que tá Vou olhar a página agora Vou olhar na minha anotação aqui Página Página, tia Cento e dez Cento e dez Cento e dez É a cento e dez Preta gramática no quadro O tia, qual é o livro? O tia, qual é o livro? Gramática, Vitor Tá Vitor Página Página Cento e dez Página 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 Também Já coloquei Quanto vocês acham a página Eu vou pôr a água Eu não tô te vendo Eu vou no banhinho Ô tia, eu não tô te vendo Eu tô aqui na geladeira Falando o quê? Pegando a água Achou Eu não pôs gramática no quadro Eu quero ver gramática Já pode ir fazendo aqui o trem? O trem O trem? É o trem, é mineira Falando com BL, CL, FL, GL, PL ou TL Só pra vocês me mostrarem que vocês aprenderam Essas letras são chamadas de quê? BL, CL, FL, GL, PL ou TL? Dígrafo 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 Encontro consonantal Encontro consonantal Encontro consonantal Encontro de duas Consonantes Consonantes Dígrafo 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 Para de brincar Oi, Aline Ali Ali Você está no livro de gramática? É Siga as dicas dadas Desculpa o nome de cada criança e escreva-o na linha Então vamos começar Eu quero ver quem vai acertar mais Para a realização, Sofia Quero ver se vai acertar mais os meninos ou as meninas Meninos Ó, os meninos têm mais vantagens Deixa eu ver quantos meninos têm Um, dois, três, quatro, cinco Meninas Cadê as meninas, gente? A gente tem que fazer um grito de volta Meninas Quantas meninas, tia? Tem cinco de cada Ah, não Tem seis Vamos fazer um grito de guerra Um, dois, três, quatro Tem seis meninos e cinco meninas Não, com a senhora da sexta É Cláudia tem cabelos negros, enrolados e usa óculos Quem é a Cláudia? É a minha A minha É a minha É a primeira, a segunda, o terceiro, o quarto, o quinto Terceira Terceira, terceira Não Vai, meninos Hã? A quarta Quarta Quarta, quarta, quarta Quarta Quarta, tia Ele falou a quarta Ponto pros meninos Ah, poxa, meninas Escreve aí, gente Na quarta Cláudia Cláudia Escreve ali, ó, Cláudia Você tá fazendo em correção? Aqui Quarta Não, nós estamos fazendo agora Quarta Quarta Clínio Vamos ver Cadê o acento? Clínio Ó, meninos Ó, vamos lá Vamos escutar Repete, tia Repete Repete É o último Por um Quinto 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 Tia Tia Oi Faz um negócio aí Põe uma pontuação Tia, põe uma pontuação de meninas e meninos Uma pontuação de meninas e meninos Então o um vai ser as meninas e o dois vai ser os meninos Tá, um a um Tá, vamos lá Terceiro Cléber É o linda Cléber Cléber Terceiro 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 Uh, os meninos vão perder Os meninos vão perder Ô, gente Gente, quando a tia for falar alguma resposta Fica calado Gente, quando a tia for falar alguma resposta Fica calado Vamos ganhar, meninas Isso Fica calado agora Por que que ele é oriental? Sei lá Não conheço Por que que ele é oriental? Porque tem os olhos puxados Japonês Ele nasceu no Oriente Nós no Ocidente Ótimo, tia É o último É o último Não, não é a última É o último, tia Não, eu não falo É o último É o último, Victor Fala o primeiro Flávio é o primeiro Nossa Eu não falei já Não falei já Calma, Sofia E calma, Miguel Ó Vai, vai, vai Tem que esperar eu ler a frase toda Flávio Quanto já colocou a mãozinha? Pode apagar essas mãos Eu sei qual que é, tia Ela sobe sozinha, tia Só vai pôr mãozinha como eu falar já Tá Fábio ama jogar futebol E nunca se separa da bola Não falei Tô no I ainda Não falei já Não falei já Pera, tia Pera aí Pera aí Pera aí, menina Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Tia Eu vou falar Quando eu falar já Não falei ainda Tem uma mãozinha ainda aparecendo aí Já Quanto que eu tenho Ixi Pois adoro Eu sou Tia 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 Uma das duas É o primeiro É o primeiro Primeiro Os meninos vão perder 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 É só uma brincadeira Sacu de batata Sacu de batata É só uma brincadeira Depois a gente vai fazer outra Os meninos ainda podem ganhar Normal Tia 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 Depois do ar Vem qual mesmo Oi Como diz uma música O importante é competir Mas te mato de pancada Se você não ganhar Tia 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 Não quer dizer Menina Tia Tia Meninas Parabéns menina Tia Vamos para a próxima Tia Mas ainda tem o segundo É O segundo O segundo O segundo é quem Gente O que sobrou Quem que é a segunda Blanca 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 Tia Os meninos Podem até chorar Minha 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 Minha